E aí começou, irmão, aí no culto, você ora pra um, ora pra outro, aí eu tava orando, eu tinha umas visões, porque o dom, o dom é como você pra ganhar dinheiro ou pra produzir seu canal. Tem gente que tá tentando a vida inteira, Mike, não conseguiu entender, porque são muitas pontas que você deu conta de assimilar e linkar. Se você for desenhar isso, você pode até montar um método. Método de como explodir um canal no YouTube. Método de como ficar no horário. Pode até criar isso. Mas tem coisa que no dia a dia o cara não vai ter. Que é seu. É do fulano lá, é do beltrano, porque é uma capacidade pessoal. É individual isso. Então eu posso dar um mapa pra você, mas tem coisas que é individual. E aí o dom começou a florar. Eu comecei a ter muito sonho, muita visão na madrugada, enfim. Então nós vamos entrar em muita parada, muito louca, que o povo vai ficar assustado. Então tipo assim, eu já tive, vou te contar uma. Eu tive um sonho que um demônio me enforcava. Na época eu tava parando de fumar e tal. Então eu tive muita guerra espiritual nas madrugadas. Eu tive um sonho que um demônio vinha e me enforcava, velho. E aí no sonho eu comecei no espírito pedir a Deus, envia um anjo. Me ajuda aqui agora que você não vai morrer. Quando eu pedi um anjo, eu abri o olho, tinha uma bola azul de luz no meu quarto. Era uma bola, não tinha outro formato, era uma bola. Ela meio que desfez assim, subiu e foi embora. Eu vi, irmão. Aí você começa a lembrar de coisas que você já viu. Lembra que eu te falei que você lembra de criança, adolescente? Então... Muita coisa eu passei, mais ou menos assim. Muito parecido. Então assim, eu já vi o Cabá Preto, que é um demônio. Eu jogava no cachoeiro do meu menino. O Gabriel era um goleiro, ele foi pra casa, ele morava em Guarapari. Ele dormia na cama embaixo, eu dormia na belicha em cima, mano. O cachoeiro do meu menino é calor do inferno, do satanás, igual tá aqui hoje. E aí, como o Gabriel viajou, eu falei assim, mano, eu vou dormir na cama do Gabriel, que é mais perto da janela. De madrugada, irmão. Os caras estavam me evangelizando, célula, porque futebol tem muito disso, né? Quando eu abri o olho, Mike, tinha um espelho, irmão. Sentado na cama, me olhando. Um cara sentado, velho, com a capa preta, chapelão, todo negro, assim, escuro. Sabe quando você faz assim, tipo assim... Dá uma bugada. Eu dou uma bugada, olhei, aí virou uma fumaça. Entrou pro deba da porta e foi embora. Então são essas coisas que eu fui somando. Falei, cara... E aí, eu abro a célula. Quando eu abro a célula, tem explode, velho. Aí ficou insuportável no apartamento. Meu pai chegou um dia pra mim, chegou de serviço cansado e falou, meu filho, ou você aluga um lugar, ou você aluga uma sala, uma loja, ou você arruma uma casa, mas aqui em casa não dá pra você manter. Lotou. Lotou, velho. Lotou. E toda semana. E aí meu telefone tocava o dia inteiro. Você pode olhar na minha casa? Você pode olhar na minha empresa? Você pode fazer uma oração pra minha amiga? Você pode me dar uma palavra? E aí começou, velho. Aí, tipo assim... Então, tipo assim... De forma... Vamos falar assim... Natural, orgânica... Foi crescendo. Foi crescendo. Tomando força ali. E aí eu aluguei um ponto e nasceu a igreja. Mas foi o primeiro ponto aqui da Barão? Não, foi na Nova Suíça. Nova Suíça era uma garagem. 130 metros quadrados. Tudo velho, tudo sambado. Uma hora eu mostro a foto pra turma aí. No meu Instagram tem muita coisa. Aí que eu vi que Deus era comigo. Por quê? Tinha um amigo meu chamado Tiago Passos. O Tiago Passos. Tava lá em casa. Eu trocando a ideia com ele. Ele aí, mano, que você tá arrumando a vida? Falei, ah, velho. Tô aí cuidando de igreja. Tô aí cuidando do povo e tal. De vez em quando eles me dão oferta. De vez em quando eu venho nas camisas. Pego uns bicos. Faço uns freelancers. Inclusive aqui, no Fernando Estorinho. Eu não sei de fazer freelancers aqui no Fernando Estorinho. Tinha uma representação de marca aqui, de roupa. De roupa, enfim. Falei. Falei.